Hoje no canal conversaremos sobre as características e curiosidades do polvo. Os polvos são moluscos marinhos da classe dos cefalópodes, ou seja, são animais que têm os pés fundidos com a cabeça. Esses pés são um conjunto de oito tentáculos conventosas utilizados para sua locomoção. Estima-se que existam em torno de 700 espécies de óctopos. Sobre o corpo do polvo, podemos dizer que é mole e sem esqueletos, além de possuir um apurado sentido ao toque físico. Possuem um sistema nervoso complexo e órgãos sensoriais desenvolvidos, além de serem muito inteligentes. Em suas ventosas há quimiorreceptores que permitem que o polvo sinta o gosto do objeto que estão tocando. Todos os polvos são predadores e se alimentam de peixes, crustáceos e outros invertebrados. Estão em todos os oceanos da Terra, principalmente em águas tropicais. Quanto à sua defesa, são conhecidos pela capacidade de liberar uma tinta escura para fugirem de seus predadores. A principal substância desta tinta é composta por melanina, a mesma que dá coloração aos cabelos e à pele dos seres humanos. Esta nuvem de tinta também possui cheiro, sendo capaz de confundir predadores como tubarões que dependem muito do olfato para localizar a presa. Outro mecanismo de defesa do polvo é a camuflagem. Os polvos conseguem se camuflar devido a algumas células contidas em sua pele que fazem a mudança de cor. Uma curiosidade sobre esses animais marinhos é que eles conseguem fazer uma amputação espontânea de seus membros. Assim, quando ameaçados, liberam um de seus tentáculos para a distração de seus predadores. Existem algumas espécies de polvo que conseguem imitar alguns animais mais perigosos, como, por exemplo, peixe-leão, cobras-do-mar e moreias. A reprodução destes moluscos é sexuada e inicia-se com um ritual de acasalamento que pode durar várias horas ou dias. Dependendo da espécie, podem fecundar até 200 mil ovos. Durante este período, a fêmea não se alimenta e morre pouco depois dos ovos eclodirem. Outra curiosidade sobre os polvos é que são animais solitários que vivem entre rochas e suas falhas. Algumas espécies pesam 3 quilos e outras podem chegar aos 40 quilos, sendo chamadas de monstros dos mares. Legenda por Sônia Ruberti